Cara, você sabe que todos nós estamos esperando aqui o capítulo 3 do Rainbow Friends, né? Porque lançou aqui o capítulo 1, que é esse aqui, lançou 2, que é esse aqui Mas o 3, a gente literalmente não tem informações sobre ele, sabe? Mas eu tava pensando aqui, será que alguém fez o capítulo menos 3 do Rainbow Friends? Tá aqui, eu vou pesquisar aqui Rainbow Friends e vou colocar aqui menos 3 no final, sabe? Não, não, tu tá zoando, véi É, véi, que que é isso, doido? Encontre o portal pra escapar, e tem aqui, tome cuidado com o Shrek Não, o Shrek, ele tá aqui, como é que é, véi? É, encontre o portal, tá, é a mesma mensagem, só que em outro local, sabe? Tá, tá tudo bem, cara, até agora não encontrei nada E, véi, nossa, doido, eu não tava esperando que ele apareça aqui, sabe? Meu Deus, cara, não, eu tenho sorte ainda que ele é meio bobo, sabe? Tipo, véi, vindo exatamente aqui Meu Deus, tá, eu não devia ter feito isso Ele não consegue vir aqui, sabe? É como se, tipo, ele ficasse preso lá atrás, sabe? Tá, e o que que tem aqui, véi? Doido, eu tenho que ativar aqui o Shift Lock O dono do jogo tirou o Shift Lock, véi Não, tá zoando, véi Tá, vou ter que fazer isso aqui manualmente, sabe? É, mais ou menos Tá, tá, eu tô vindo aqui na frente, véi Não dá pra fazer nada, sabe? É como se, tipo, na verdade tem um portal aqui, né? Verdade, né? Já tinha me esquecido, cara Tem um portal exatamente aqui E, véi, eu entro nisso aqui ou não? Tá, vou entrar aqui dentro, cara É, o que que é isso? Meu Deus, cara Não, eu tenho até medo do que que vai ter aqui, véi Meu Deus, cara Tá, tá, aqui não tem nada É, véi, eu devia aumentar o som, né? Porque eu tô jogando sem som Mas, cara Tá, tá, é, véi Eu vou atravessar aqui a parede, sabe? Eu vou vazar daqui, doido Esse jogo aqui, ele tá me dando mais medo aqui Do que o próprio Rainbow Friend, sabe? Tá, eu vou atravessar aqui a parede Desse jeito aqui, véi Vem, eu tô achando que essa parede aqui É, deu certo, né? É, e aqui a gente consegue ver aqui como que é o jogo Tá, essa aqui é a parte inicial que eu vim, né? Essa aqui é a parte que eu tava Aquela ali na frente, véi Ué, tem dois, né? Tem esse aqui E tem outro ali na frente, né? Vem, eu tenho que ver o que que é essa parte aqui E por que que tá isolado aqui no meio do nada, sabe? Não, o que que é isso? Meu Deus, cara Tá, eu vou vir aqui nessa parte pra ver o que que tem ali, sabe? E, véi, o que que é isso? Ué, nós temos aqui o azul do nada É, doido Eu pensei que ele tava parado Mas, na verdade, ele não tá, véi Olha só que doido Ele tá se mexendo, sabe? Tá, eu tenho que ver aqui um jeito de entrar aqui dentro Mas, cara Como, sabe? Se tá tudo fechado E também, aparentemente, isso aqui é muito alto pra eu ver, sabe? Tá, deixa eu ver aqui, né? Vai que, sei lá, dá certo É onde eu tô? Uxi, eu tô aqui em um local secreto, sabe? Meu Deus, cara Não, eu tô entrando aqui em uns locais que, literalmente É, véi, eu tentei sair e não deu certo Vem, eu tô preso aqui, sabe? Tá, deixa eu sair daqui, véi Cara, eu não consigo sair E eu não tô zoando, véi É, véi Tem alguma coisa meio esquisita aqui no nome Rainbow Friend Bem-vindo aqui ao Rainbow Friends Mais conhecido como Rainbow Friends Só que ruim Pelos deslikes dá pra perceber que, véi Aparenta ser ruim, né? Eu tenho que confirmar isso aqui, sabe? Não, não, ironicamente Esse jogo aqui Ele tá melhor que muitos jogos que eu já joguei aqui do Rainbow Friends Porque, véi De fato, ele tá diferente E tá funcionando, sabe? Tá, vou atravessar aqui a parede, véi Atravessar aqui desse jeito Não, não Tá zoando que não dá, véi Tá, tem aqui os círculos Cara Ó, o jogo aqui é canônico, né? É, véi É, eu retiro o que disse, véi Meu Deus, cara Não, tem um monstro aqui no meio do nada Vim, essa versão aqui nem sequer tá completo, sabe? E não, esse verde aqui, véi Ele tá meio diferenciado, não é? O que que é isso? Uuuh, este doido Tá, ele não faz nada Literalmente não faz nada E apareceu aqui em cima O King perdeu, cara Tem até as mensagens, né? Ué, eu não vou renascer, não Tá, eu vou vir aqui desse lado, cara O que que é isso? Não, não É impressão minha Ué, véi Parece que, véi Ele é inteligente, sabe? Não, eu não sei o motivo, mas Algo me diz que esse bicho aí Ele é mais inteligente do que parece É, não tanto, né? Meu Deus, cara É, ele não é tão inteligente assim, véi Eu vou dançar aqui enquanto isso, véi Ô, doido Seria uma pena se eu atravessasse aqui a parede, né? É, se eu conseguir, né, doido Ô, véi O que que tu tá fazendo, véi? Puxa, ele tá pulando aqui Ô, tu não vai vir aqui, não? Ué, ele não quer vir, sabe? Vim cá, sabe? Não sei, eu acho que essa parte aí, véi Eu não vou conseguir passar aqui, não, sabe? Não, como é que eu vou passar isso, doido? Tá, aqui, será que dá? Tá, pelo que eu percebi, véi Eu vou ter que atravessar aqui uma parede gigante aqui do Rainbow Friend, sabe? Não, literalmente eu vou ter que vir aqui Vai, doido Nossa, quase deu certo Ó, de novo Meu Deus Aí, deu certo, cara Daí, desse jeito, véi Eu consigo vir aqui na frente E talvez, cara Eu vou conseguir voltar, sabe? Eu digo talvez, tá? Tá, aqui, será? Meu Deus É, eu caí Vem, eu voltei aqui no jogo Ô, galera, vem cá Tá, aí, será que todo mundo veio aqui também? Nossa, doido Nenhuma pessoa veio, sabe? Tá, isso é muito ruim, véi Literalmente, cara Nenhuma pessoa veio, tá ligado? Tá, dessa vez Eu só tenho que tomar cuidado aqui com esse monstro, sabe? Ô, véi Meio que eu tô te vendo aí, sabe? Eu não sei se tu percebeu, mas Não, como é que eu vou passar isso aqui, doido? Tá, eu vim aqui Ô, véi Oxi, ele tá fugindo Meu Deus, cara Ele tá vindo aqui atrás de mim Tá, tá Eu tô aqui, véi Tô escondido aqui Meu Deus, cara Ele tá fazendo aqui o caminho certinho, sabe? Não, não Eu tô percebendo aqui que esse jogo aqui, ele realmente é pra funcionar, tá ligado? Ué, esse monstro aqui diferenciado Meu Deus, cara Tá, tá Eu venho aqui ou não venho? Ô, véi Adeus, cara Meu Deus Ele veio também, doido Sai, doido Meu Deus, cara É, consegui sair, doido Tá, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui Tá, já aqui Eu já tô aqui, véi Deixa eu ver aqui se ele tem alguma cutscene aqui diferenciada Não, quarta vez que eu tô vindo aqui, né? Não, eu já percebi que indo naquela parte Eu não vou ter uma surpresa muito boa, sabe? Então, véi O que acontece se eu descer isso aqui? Não Esse teu azul aqui na frente, cara Tem uma possibilidade não tão difícil De ter aqui embaixo, literalmente, o verde Tá, eu desci, véi Meu Deus, cara Eles literalmente fizeram isso aqui de um jeito muito esquisito, véi Meu Deus, tá Eu percebi que aqui nós temos um caminho secreto Não, é sério Ah, véi Tem parede invisível Não, eu tô falando, véi Mesmo esse jogo aqui, ele dizendo que ele é ruim Ele não é ruim, sabe? De verdade, véi Esse jogo aqui, realmente Ele é bom, sabe? Não, eu nunca pensei que eu ia falar isso Mas, cara Esse jogo, ele é bom Nossa, eu não tinha visto ele aqui, véi Ô, doido Ele vai vir aqui, como é que é? Nossa, ele veio, doido Cara Tu não deve vir aqui, sabe? Ó, eu tô exatamente aqui Véi Ele é inteligente, sabe? Não, do nada Os dois aqui, sabe? Eles tão vindo aqui também Tranquilo, cara Oxi Eles se bateram Ué, véi Que que é isso, cara? Tá, eu já percebi que tem o verde e o azul Então, véi E o laranja? Laranja e o outro lá, o roxo Eles também devem ter, tá ligado? Tá, tá Eu tô vindo aqui Meu Deus Eles tão vindo também, véi Tá, aqui na frente, véi Não tem nada Meu Deus Perdi, perdi Tá, aqui nós temos a parte do laranja E doido O que que é isso, véi? Ué, eles mudaram completamente aqui, véi Tá tudo esquisito, sabe? Não, verde Que ele tem cara de ser uma pessoa boa Daí tu vai ver, doido É um monstro, tá ligado? Tá, eu desci aqui, véi Ah, vai vir aqui, não? Oxi, eles não vieram aqui, véi Literalmente, tipo Como é que ele veio aqui, doido? Não, como é que ele desceu aqui, véi? Ué, não Eu vi que ele caiu daqui Não eu vi, né? Mas eu acho que caiu Ah, tô vendo, véi Ei, doido Tranquilo É, ele não tem cutscene Literalmente não tem, cara Vem, o que que isso aqui tem a ver, cara? Oxi, doido Eu tô aqui numa cópia do Rainbow Friends É meio duvidoso Ué, tem o Sonic aqui do outro lado Tá vendo ali o Sonic? Do nada E tá, nós temos aqui Oxi O roxo Ô, véi Ele tá vindo aqui atrás de mim, cara Tá, vou descer isso aqui Cara, vem cá então, véi Vem cá Se tu tem coragem, véi Não, hoje vai ser aqui minha vingança contra o roxo, sabe? E, véi Ó, tem o verde aqui Meu Deus, cara Não, o verde, ele parece Ué, ele tá indo ali atrás de quem, cara? Vem, eu acho que eles nem sequer tão me vendo, sabe? Ô, o roxo, tá me vendo aí? Meu Deus Eu tenho que vir aqui na montanha, sabe? Se eu não vir aqui na montanha do Brookhaven Eu não vou conseguir escapar, sabe? Tá, eu tô vindo aqui na montanha Que talvez ele vai bater aqui no teto E vai parar de me perseguir, sabe? Cara, o verde, ele vai me ajudar, sabe? Eu tenho certeza Como é que eu fiz isso, cara? Ô, verde, tá me vendo aí, doido? Verde Vem, é só o verde pra me salvar numa situação dessas É, não deu muito certo não, véi Não é que na minha cabeça, véi Eles iam começar a ir x1, não sei o quê Mas não, né? Ô, doido, sai daí, véi Tome É, isso aí mesmo E não é que ele saiu Mas, doido Tem uma construção aqui meio duvidosa Mas, o que que seria isso? E o que que o verde ele tá fazendo ali, véi? Eu não vou nem chegar perto dele, não Que eu tô ligado Que, véi, ele é muito mais rápido que eu, sabe? Tá, tô subindo isso aqui E, véi, eu tô aqui no meio do nada Literalmente, sabe? Eu tenho até medo desse jogo Olha, joguinho bom Nota zero Vem, eu tô invisível aqui no jogo É, porque tem um jogador aqui gigante, véi Ué, véi, tem um jogador gigante aqui Não, tem outra pessoa aqui que tem administrador Não, tá zoando, véi Tá, deixa eu expectar ele aqui pra ver o que ele tá fazendo, sabe? Tá, esse aqui é ele, cara Ô, jogador, foi mal aí, cara Mas tu vai ficar aí minúsculo, sabe? Aí, véi, vou deixar aqui ele literalmente minúsculo, véi Meu Deus, cara Doido, ele vai ficar nervoso, tá? Tá, deixa eu expectar ele aqui novamente, cara Ele tá exatamente aqui Ô, véi, tu sabe que, véi Tu não vai passar isso aí não, tá? Olha o tamanho dele, véi Meu Deus, cara Vem, ele deve estar muito bravo E não entendendo aqui o que aconteceu, sabe? Literalmente, ele tá preso aqui, véi Eu vou deixar aqui a visão dele meio que, tipo Ele não vai conseguir ver direito aqui o que tá acontecendo E, véi, será que eu consigo travar o jogo dele, cara? Deixa eu ver Tá, eu tô vendo aqui se eu consigo travar o jogo dele Ah, não consigo, véi Tá, eu tô expectando ele aqui novamente Aí, ele tá gigante aqui Doido, foi mal, cara Mas tu vai diminuir, tá bom? Meu Deus, cara Eu tô vendo isso aí, doido Ele tá usando os comandos Ó, ele resetou Nossa, ele saiu, doido Vem, eu irritei tanto esse jogador Que ele saiu, tá ligado? Ó, eu tô gigante aqui Ô, véi, sai da frente, sabe? É, meu Deus, cara Ele caiu Ô, véi, tu acha que tu escapou, né? Não, véi, tu não escapou, não, cara Oxe, doido E caiu, véi E tu vai cair no void, cara Ó, eles estão tentando avançar aqui Meu Deus Ó, tem os jogadores passando aqui Ô, véi É melhor tu passar isso aí logo Senão tu vai cair, tá bom? Meu Deus, cara Tá, eu tô vindo aqui na frente E, véi Ô, jogador Foi mal, cara Ele caiu, véi Coitado, véi Não, esse jogo é simplesmente Uma obra de arte, sabe? Tá, eu tô vindo aqui, véi Cês vão cair no void Meu Deus Esse aqui ele quase caiu, doido Meu Deus, cara Mas, doido Esse servidor aqui Ele tá muito tranquilo, sabe? Ó, ele passando aqui, véi Tá, deixa eu diminuir aqui o tamanho dele, véi Ô, jogador Foi mal, cara Mas Tu vai cair no void, tá? Ó, véi Ele vai nascer aqui E, véi Ele vai ficar aqui minúsculo, sabe? É, ele tá preso aqui Eu não sei se ele tava usando aí o comando Nos outros jogadores, sabe? Mas, cara Ele tá exatamente aqui parado, véi Tá, eu tirei aqui a prisão dele, véi Eu vou fazer ele voar, sabe? Porque, pelo que eu percebi Ele não tem permissão de voar, sabe? Tipo, véi Ele não sabia que dava pra voar, tá ligado? Tá, ele vai ficar aqui gigante Aê, doido Atrapalha os outros, sabe? Ele tá vindo aqui, doido Tu tem apenas uma missão aqui pra fazer no Brickevin Tu vai conseguir, cara? Ele disse que ia parar de voar Meu Deus, véi Coitado do jogador, cara Ó, tem esse aquele passando aqui Ó, véi Caiu, sabe? Nossa, esse aquele caiu certinho, sabe? Meu Deus Eu tô vendo, véi Eu tô vendo isso aí, doido Cara, eu sabia que eu não devia confiar nesse jogador, véi Naquela hora que eu tava prendendo ele, véi Eu sabia que, tipo Eu tava certo, tá ligado? O que ele tá fazendo, véi? Meu Deus, cara Não, 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 não Tu vai ter aqui um presente, tá? Véi Por que tu tá fazendo isso aí, véi? Tu vai ficar minúsculo Sabe? Olha o tamanho dele, véi Meu Deus, cara Vem, ele tá literalmente minúsculo, sabe? Tá, deixa eu prender ele aqui, véi Aí, ele tá preso, cara Literalmente preso aqui Meu Deus, cara Coitado dele, véi Ele tá literalmente aqui, ó Tá vendo? Ó, ele resetou Só que tem um problema Toda vez ele vai nascer aqui, sabe? Literalmente, véi Ô, jogadores Passem aí Aí, véi Eu tirei aqui a prisão dele Ô, véi Tu não vai atrapalhar os jogadores não, né? Ó, tô de olho, véi Cara, eu acho que ele vai Tá, esse aqui ele caiu, doido Meu Deus Coitado dos jogadores, véi Literalmente todos aqui Eles tão caindo, sabe? Aliás, cadê ele, doido? Ó, tem um jogador vindo aqui Ô, véi Ó, vou ficar aqui parado, sabe? Eu não vou fazer nada É, eu fiz, né? Sem querer, doido Meu Deus Ó, os jogadores, véi Tá, eles tão vindo aqui, véi Eles tão vindo aqui tranquilamente, sabe? Nossa, ele tá fazendo drift Meu Deus Eu vou te salvar, cara Aí, véi Salvei ele, doido Ele caiu, véi Meu Deus Ó, tem esse aqui que ele tá passando aqui E tal Ó, tem esse aqui que também ele tá passando, véi Vai cair, sabe? Meu Deus, cara Tá, esse servidor aqui tá muito tranquilo, sabe? Tá, eu tô aqui nesse outro servidor E, véi Tu vai cair, tá bom? Meu Deus Ó, velocidade, véi Tá, esse ele pediu pra cair Ô, véi Você aí, doido Eu vou deixar tu passar aí Só pra ver aí no que que vai dar, sabe? Tá, ele tá indo aí, véi Boa sorte Aliás, deixa eu deixar aqui meu tamanho gigante Aí, véi Eu tô gigante aqui E, doido Tem os jogadores passando aqui Eu disse aqui Aumente a velocidade, cara Ó, eu tô dizendo aí pra vocês Aumentar isso aqui Se não aumentar a velocidade, véi É, esse ele caiu sozinho Tá, você aí, doido Tu vai cair isso aí, tá bom? Meu Deus Ele tá voltando, cara Não, quais as chances disso aí dar certo? É, e ele caiu, véi Tá, deixa eu ver, doido Tá, não tem literalmente Nenhuma pessoa no final, tá ligado? Meu Deus, cara Tá, já sei Vou pegar aqui esse item aqui do... Oxi Voltei? Ué, do nada Ah, eu encostei lá naquele botão, sabe? E, doido Deixa eu ver aqui como é que tá a situação Tá, vou pegar esse aqui Esse E fazendo isso aqui repetidamente, sabe? Desse jeito aqui Tá, pegar esse Ô, vem aqui, doido Oxi Esse aqui não quer vir, cara Aí, veio Nossa, tem que bater ali no item, né? Meu Deus Tá, peguei esse Pegar esse aqui também, cara Tá, vou dar aqui uns presentes aqui pros jogadores, sabe? Ó, tem um jogador exatamente... Aqui, ó, tá vendo? Ô, jogador, seguinte, véi Eu não sei como que... Eu vou fazer pra ele pegar isso aqui É, não deu muito certo não, véi Não, na verdade, deu, cara Ó, ele pegou aqui esse item aqui do... Do Rainbow Friends, cara O que que ele vai fazer, doido? Não, qual o nome dele, cara? Nossa, não consigo ver, doido Ah, é ele... Não sei o quê Tá, tá, eu já vi o nome dele, cara Aí, véi Ele ficou aqui gigante, véi Olha o tamanho dele, cara Meu Deus do céu Não, vou deixar o amigo dele ali gigante também, sabe? Aí, esse aqui é o amigo dele, véi Os dois, eles estão gigantes aqui, véi Meu Deus, cara Não, eu quero ver como é que eles vão passar isso aqui, doido Ó, e tem dois jogadores aqui Ó, eles parecem ser amigos, né? Tem aqui, tipo, o verde e o azul, cara Tá, vocês aí, véi Vocês vão ficar gigantes, tá? Aí, o amigo dele tá gigante Vocês têm que passar isso aqui, tá bom? Tá, deixa eu aumentar aqui o tamanho dele, cara Nossa, o outro caiu, doido Tá, deixa eu voltar aqui Ô, amigo Toma aí um presente, véi Literalmente um presente aí pra você, sabe? Aí, véi Ele ficou gigante aqui Tá, ele pegou o item lá do Rainbow Friends Que dá velocidade E, véi Cadê o amigo dele? Uxi, o amigo dele sumiu, cara Ué, véi Sumiu, véi Desapareceu, tá ligado? E esses dois aqui estão passando que nem doido Doido Tchau, tchau